Olhando para trás, agora parece um sonho, parece um negócio que aconteceu e que está tão distante e foi outro dia. Porque acho que a gente nunca tinha passado por nada semelhante a isso. Primeiro que era uma coisa mundial, era uma coisa que pegou todo mundo, independente de classe social, porque eu lembro muito quando estava começando, a gente tinha tido algo, hoje em dia, não foi nem a décima parte, mas em mais ou menos em 2009, teve a gripe suína, que foi o surgimento de um novo vírus, que foi a influência lá, o H1N1. Mas nem se compara com o que foi aqui. Mas eu lembro a gente conversando muito com os epidemiologistas, o pessoal dizia, mas no Ceará, tradicionalmente, virosa respiratória tem pouca penetração, porque é muito quente, porque a gente tem condições climáticas desfavoráveis para o vírus, então talvez a pandemia aqui no Ceará não chegue de maneira tão ruim. Porque assim, uma coisa que sempre me inquietou eram números, eu queria saber números, 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 porque a gente não pode se apavorar, você tem que ter o medo, o medo é saudável, mas a gente não pode se apavorar, senão você paralisa. Às vezes você é paralisado pelo medo, você tem medo e para e não faz nada. Exato, e assim, eu acredito muito nisso, que existe algo além disso aqui, material, concreto, porque quando você faz a sua parte, parece que o universo conspira a favor. Então assim, em janeiro, no dia, acho que 14 de janeiro, a gente fez uma reunião para falar, mentira, foi na semana entre Natal e Ano Novo, final do ano, a gente fez uma reunião para falar, porque havia a possibilidade de ter um surto de dengue aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, que ia ser um surto muito grande, que vinha um sorotipo que tinha pouca circulação e que ia pegar basicamente criança e idoso e que seria muito grave. Então, a gente começou a se mobilizar, a gente montou um comitê de crise e a gente começou a se mobilizar para se preparar para esse surto de dengue. Então, a gente já estava mobilizado, a gente já tinha feito reuniões, a gente já tinha feito levantamento dos recursos, a gente já tinha feito plano de contingência para assistência, pensando nesse surto de dengue. Aí, dia 14 de janeiro, a gente fez uma reunião com os médicos cooperados para falar sobre dengue e aí, tinha assim, a gente tocou levemente na questão da pandemia como uma coisa muito distante que estava acontecendo lá longe, né? E aí, quando chegou o final de janeiro, o negócio começou a se intensificar e a gente, assim, vamos alugar uns respiradores, vamos comprar umas coisas, porque pode ser que o mercado fique ruim e a gente começou a se preparar. E aí, o negócio explodiu, China, Estados Unidos, Itália, Itália foi muito ruim, foi o tempo que a gente estava chegando lá dos Estados Unidos e aí, eu ficava muito angustiada, assim, tá, mas... Porque as pessoas diziam assim, ah, 80 mil casos na China, mas a China tem 2 bilhões de habitantes. 80 mil casos, isso não é nada. Não, eu quero dado, eu quero dado concreto. E aí, eu lembro que no dia 14 ou 15 de maio, março, uma amiga minha me mandou um artigo do pessoal do Rio Grande do Sul que tinha feito um modelo algorítmico de previsão da transmissão do vírus baseado no comportamento da onda na China, nos Estados Unidos e na Itália. Aí é um dado... Concreto. Aí é um dado... Científico. Exato. E aí, a gente pegou esse algoritmo e aplicou para a nossa população Unimed Fortaleza. Agora, a gente já pode falar, né? Mas, tipo assim, a primeira previsão, ela era catastrófica. No pico da pandemia, a gente teria 7 mil pessoas precisando de internação. Acho que não tem nem 7 mil leitos, se contar o Ceará inteiro, não tem isso tudo. E aí, foi a primeira hora que realmente, assim, não, não é escândalo, o negócio é concreto. E aí, a gente já estava mobilizado, já tinha feito algumas coisas e isso a gente começou a fazer mais, né? Então, a gente começou a traçar nossas metas. O que a gente precisa? Precisamos de insumos, precisamos de respirador, precisamos de leito, precisamos treinar as pessoas. Então, a gente foi estabelecendo as metas para fazer as coisas. Isso, você vê, antes da pandemia estourar aqui. O nosso primeiro caso no Ceará foi no dia 19 de março, né? Foi o primeiro caso na Unimed Fortaleza. Então, assim, isso tudo foi antes. A cidade fechou dia 19 de março, né? Então, eu lembro que é o aniversário 7 de março, né? Então, no final de semana seguinte, no domingo à noite, foi o primeiro caso no Ceará, na quarta-feira, o primeiro caso na Unimed, na quinta-feira a cidade estava toda fechada. E eu imagino o profissional de saúde atendendo, porque ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Nós somos seres humanos, temos medo. E só tinha aquelas notícias catastróficas. Então, era assim, olha, na Itália está morrendo muito profissional de saúde. O principal público acometido é profissional de saúde. E aí, assim, a gente pegou e foi fazer toda essa preparação. Mas, assim, a gente já estava mobilizado antes. A gente já tinha começado a se preparar. Então, quando o primeiro caso chegou, a gente já estava, assim, mais ou menos organizado. A gente tinha, pegamos uma médica lá do hospital, que era clínica e que era infectologista. Falou, ó, você vai atender o primeiro paciente de Covid que chegar aqui. Você topa lá na hora. E aí, a gente estruturou a enfermaria. E aí, eu lembro que eu fui lá e falei, pessoal, o que vocês estão com medo? Não, a gente não sabe se vestir, não sabe se paramentar. Então, vamos fazer um treinamento para paramentar. E aí, fomos, né, em todos os turnos de trabalho para a galera aprender a se paramentar. Porque era um mistério, né? Você tinha que calçar a luva, botar o colete, botar o face shield. Doutora Fernanda, então, diretora-geral do hospital da Unimed, tá? Isso. Nessa época, eu era diretora do hospital. Então, assim, foi tudo muito rápido. E aí, a gente se preparou. E aí, o conhecimento ia chegando. E aí, assim, uma semana depois, como a gente fez um lockdown muito cedo aqui no Ceará, graças a Deus, a taxa de transmissão... A gestão foi boa, né? Foi boa, foi boa. A taxa de transmissão, porque aquele primeiro estudo que a gente tinha feito, né, que dava 7 mil pessoas internadas, era sem nenhuma proteção. Então, era o vírus correndo solto. E aí, uma semana depois, duas, como já tinha o lockdown, aí o R0, né, que é a taxa de transmissão lá do vírus, ele tinha caído. Então, a gente aplicou o novo modelo... Doutora Fernanda, se por um acaso, hipoteticamente, não tivesse sido feito nenhum tipo de lockdown, será que iria para esse número? Talvez. Iria... Na verdade, assim, é isso que, às vezes, é difícil das pessoas entenderem. Mas, sem o lockdown, a onda teria sido muito mais curta. No entanto, ela teria sido muito mais intensa. Então, assim, a transmissão, ela vai progredindo em progressão geométrica, né? Então, um transmite para dois, que transmite para quatro, para seis, para oito, né? E você vai tendo aquele crescimento rápido. Quando você faz as medidas de proteção, você diminui essa velocidade. Mas, acaba que, sem a vacina, a transmissão, ela vai se dar até que você tenha um número máximo de contaminados, a partir do qual não tem mais ninguém para pegar de novo. E aí, ela começa a descer. Então, sem a vacina, sem o lockdown, provavelmente teria sido um pico alto, curto, que acabaria de voltar. Só que, nisso, milhares de pessoas iam morrer, mais do que morreram. Entendi. Muito mais gente ia morrer. Então, quando você faz o lockdown, o que você faz? Você achata a curva e alonga. E aí, você achata a curva e alonga. E aí, você achata a curva e alonga. E aí, você achata a curva e alonga.